Missão Impossível, com Lígia Mendes e Cristian Pior. Alô, boa noite você homem, boa noite você mulher, boa noite você... Bob, né, porque é uma outra espécie. Tudo bem gente, aqui é Bob Fernandes, ao meu lado Lígia Mendes, também Evandro Santo, todos felizes e contentes por mais um domingo. Fale por si próprio, né? Boa noite Bibinha, linda! Fala cheirosa do Brasil. Como você tá definida, hein? Gata, tô num orto molecular tipo incrível, tô com um personal tipo incrível. E N coisas, depois de uma certa idade a gente apela pra comprimidos, amiga. Todo domingo, seu look de domingo inspira alguma produção que eu faça durante a semana, sabia? Essa semana vai ser básica, que eu tô tipo básico. Não, ele faz umas misturas, gente, de tecido, umas misturas de decolagem, muito interessante. Tá com uns retalhos interessantes. É, eu sei que tem uns panos. Não, mas ele melhorou, a cabeça do Bob hoje tá tipo incrível. Tá tipo aquelas que você ganha, né, na promoção. Não, amigo, você é creda firma. Gente, boa noite, o fim de semana é tão maravilhoso e agora você vai melhorar ainda mais. missão arroba jovempanfm.com.br pra você participar por e-mail, também pelo site da PAM barra Missão Impossível e ainda pelo nosso Twitter. E agora é hora de atendermos a primeira ligação de hoje. O que será que se passa? O que será que acontece? Fala, querido. Ema, 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 me conte o seu problema. Ema, 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 me conte o seu problema. Alô, Jovem Pan. Alô. Olá, quem fala? É a Camila. Ei, Camila, que vó sucinta, de onde você fala? Tá bom, da serra. Deus é pai, final da Francisco. Quero distância em quilometragem. Ô, Cam, me perdoa, tá? É porque ela é econômica, ela só vai... Aliás, ela não anda, ela voa. É que ela não conhece. Qual que é a sua altura, gata? 1,67. Minha ontinha. Peso? 62. 62, tá bem, hein? Aham. Signo? Touro. Touro. Materialista, idade? 20 anos. Tom. Na flor da idade, qual que é o seu problema? Por que tonta? Tô em 20 anos, todo mundo é tonta, acredita, corre atrás, chora, pã, engravida, é um babado. Por que que tem isso? Por que que... Eu não queria perder um pouco dessa inocência, assim, eu queria acreditar mais nas coisas. Porque, querida Lígia, a juventude só faz sentido diante a nossa coragem para estupidez. Vamos ao problema da noite. Nossa... Qual é o teu problema, gata? Conta pro tio, pra tia e pro vô. Bob, conta. Então, é assim, eu tenho um namorado e ele se chama Júnior. A gente se namora há um ano. E ele me deu aliança de noivado há três meses. Oh, que bom. E você não tá querendo, né? Pra você tá com essa voz de desânimo. É, então. Ele sempre fica olhando pra ver se eu tô com essa aliança. Ele é muito ciumento. Mas sempre que ele olha, eu sempre tô com aliança. Nunca eu tirei a aliança do dedo. E hoje à tarde, ele me falou que no bar, assistiu um jogo na TV com os amigos. E até aí tudo bem. De repente, meu celular toca, uma amiga minha, me diga, falando que ele tá no bar, sem aliança, fez mulher ao redor dele. E você ficou super, hiper, mega, trip, magoada. Não, o que que você fez, conta? Com certeza. O que que você fez? Eu não fiz nada ainda. E você quer fazer? Ele tá ligando pra ele. Ele tá te ligando aí, ele não atendeu? Isso foi hoje, agora, à tarde? Isso, isso. Gata, ele tá até agora. Ele tá até agora no boteco. E cadê você? E cadê você que não põe um salto alto, a minha e sai, a mamãe, eu quero engravidar, um top, te segura meus peitos e não foi atrás desse homem, dá na sua cara, dá na cara dele, ou fazer um escândalo com essas biscates de bairro? Cadê você? Cadê a mulher que luta pelo... Pelo menos faz um barraco, né, Bi? Tá louca? É, eu quero tá ligando pra ele agora. Você quer estar ligando pra estar resolvendo? Ah, pra estar gerondeando? O que que você quer? Você quer ligar pra ele? Vamos estar tocando uma música do NX0 e vamos estar ligando. O Préter está resolvendo. Mas peraí, gente, se a gente ligar pro Bob, se a gente interrompe alguma coisa, vai que ele tá fazendo uma coisa gostosa e a gente interrompe. Deixa de ser venenosa. Não, eu quero ligar agora. Deixa de ser venenosa. Eu quero ligar agora. A gente vai ligar, querido. Você tentou ligar antes pra ele, ele não te atendeu? Ele sumiu? Tava no boteco? Ele já... Ele não me atendeu. Não te atendeu? Não. E se ele atendeu? Tá bêbado? E se ele atendeu assim, ó... Ah, oi, ah, oi... E se ele não atender? Não, mas ele vai atender porque ele viu o meu número. E você ainda quer falar com ele? Quero, quero falar com ele. Eu quero saber o que ele tem pra me falar. Olha, eu não sei... Eu não vi isso nada, não. É, pelo jeito que ele vai... Enfim. Nossa, que antipatia que eu tô dele. Gente, eu já vi o fim dessa história, o típico macho brasileiro, mas enfim... Qual que é o fim dessa história, não sei o que não. Ah, no final ele é um puta de um cara machista, mas ela gosta dele. E ele vai falar que não tem nada a ver, e ela vai perdoar. E é o de sempre, gata. E aí, onde que acaba essa história daqui a 30 anos? Ah, nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ligar pra ele daqui a pouco. 30 anos, como acabaria essa história nesse Viber Do? Ela é muito chifrudo e ele cada vez mais curtindo a vida. Sempre assim. Até uma hora que a mulher acorda e pede o divórcio. Só uma coisa pra você pensar antes da música. Gata, eu, quando amo alguém, ela leva essa pessoa do boteco ao córrego. Eu não sei porquê, ele não pode incluir pros amigos dele. Vamos de música! Bom, e agora pouco ligou pra gente a Camila, que... Está noiva, o namorado muito ciumento. Na verdade, aquela noiva, sim. Ela falou que ele deu aliança pra ela de noivado. E ele fica vigiando. Ele fica ciumento. Ele fica vigiando. Então ele deve ter dado aliança só pra, tipo, marcar território. Toda hora fica, ai, olhando pra ver, dando um confere se ela tá com aliança ou não. E fez a linha no domingo. Hoje à tarde, assim, vê o jogo com os amigos numa TV no barzinho. A amiga dela ligou, disse que ele tá no bar, lotado de mulher em volta e sem o bambolê. Eu posso usar um termo que a gente usava lá em Uberaba? Deve. Em volta de mulher. Cheio de putihua no boteco. Putihua? Putihua. É, biscate, essas coisas. Putihua. Bom, e a Camila ligou pra cá, então, pedindo o quê? Que a gente ligasse pra ele. Por quê? Ele não estava atendendo, via lá o seu número e não atendia a Camila. Então, agora, a gente vai falar com ele e ele vai falar com a Camila. Aqui, ó, o filme pra todo o Brasil. Vamos tentar resolver essa história. Peraí, Bob. Então, assim, a Lígia, muito da tarântula, ela vai ligar com você, doutora, e cantar o bof. Depois a gente, nhac, faz as víboras do brejo. Vai, Lígia. Vamos lá, peraí, que eu tenho que encarnar a... A sensual. Cala a boca, menina. Tem que encarnar a sensual. Desencarna de mim, você. Peraí, deixa eu me concentrar pra fazer a falsa. Bom. Alô. Oi, quem é? É o Júnior. Ei, Ju, Renata. Renata? Tudo bem? Renata, de onde? Que estava com você hoje, na hora do jogo. Com as meninas. Estou muito lembrado, mas tudo bem. A lorinha, a lorinha, Ju. Credo, Ju, não lembra? Na boa, só, tipo... Não, eu tinha várias loiras do meu lado. Ai, Ju, credo. Mas, enfim, especificadamente você, eu não estou lembrado, não. Então, Ju, deixa eu falar uma coisa. Eu estou com um pouquinho de vergonha de estar ligando pra você. Mas, sabe o que que é? Ah, e como que você conseguiu o meu número? Você me deu, né? Tá louco, meu? Ah, meu, eu estou louco, mas nem canto, né? Tomei só uma cerveja, só um... Sabe o que acontece? Ju, escuta. Fala. Eu estou morrendo de vergonha, senão eu não vou ter coragem de falar. Eu te achei muito gato. Eu queria sair com você. Ah, demorou. Final de semana é nóis. Então... Você mora onde? Eu moro... Eu moro no... E você acha isso bonito? Dá aliança pra sua namorada, seu cafajeste, seu cachorro, seu pústula de compromisso e fica no boteco com as putihua e fica... E atende o primeiro telefone da nossa amiga que se fingiu de putihua também pra você pegar ela. É assim que você gosta da alta que você deixa em casa e vê seu futebol, seu cafajeste? O que você está falando? Christian Pior, meu bem. A vingadora das chifrudas, colega. Te mete. Quando ouviu morrer, o trono é meu, demônio. Vai, Lígia, esclarece. Ô, Júnior, tudo bem? Ah, não está bem, né? Mas tudo bem. Não, posso te falar? A frase, então, do dia pra você vai ser o seguinte. O que não está bom ainda pode piorar. Sabe o que acontece, Rani? Você está ao vivo no Missão Impossível, tem mais ou menos umas 20 milhões de pessoas te ouvindo. Estou eu, Lígia Mendes, Bob Fernandes e Christian Pior. E a sua futura ex-noiva também está na linha. Porque você tinha combinado era de bater um papo com seus amigos, né? Não de tirar a aliança e ir pra um boteco, ficar cheio de menina... Putihua. De putihua e ainda fazendo a linha oferecida. Não, você falou agora pra todo mundo. Você acabou de falar, tinha um milhão de louras do meu lado, não sei o que. Você está louco? Você vai desmentir você mesmo? Você está com perda de memória? Era outra pessoa no telefone? Fala com ele, Camila. Está louca? Arrasa, gata. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Oi? Não dá pra acreditar que você é tão mentiroso, tão vagabundo, tão sofado, tão filho da p***. Fala pra mim que você vai no jogo, assistir jogo e está com um monte de loira. Não, mas eu estava no jogo. Eles ligam pra você e você cai na ligação. Não, não desliguei, Júnior. Pra que esses ciúmes todos? Não, não pude isso que aconteceu. Pra que esses ciúmes? Me fala, pra que esses ciúmes? Se você é um filho da p*** mesmo... Precisa disso, precisa disso. Precisa disso. Precisa pra você ter feito tudo que você faz, todos os shows, todos os filmes que você tem. Só colocou uma aliança no meu dedo pra falar que eu tenho dono. Não, você acha que é por outro motivo? Você fala, você não quer no bar cheio de mulher? Ainda ligam pra você e você marca de sair que o final de semana é nóis. Não, não foi bem assim. Responde, Júnior. Não, não foi bem assim. Seu vagabundo, cachorro safado. Você já vai começar com o seu showzinho ainda mais assim? Comentar com o seu show, não. Dá show que eu dou o microfone. Eu arrumo o maquiador e o coreógrafo. Dá show. Quebra tudo, dá nesse bof lixo. É isso mesmo que você quer, Camila? Você vai insistir num mané desse? Cara, como que você tem coragem de fazer isso com a sua noiva? Ela tá levando mega a sério tudo. Você pressionando. Você sabe como é que é pra uma mulher? Você é mega pressionada e o cara fica olhando toda hora se ela tá fazendo isso, se ela tá fazendo aquilo. Se eu tivesse traindo ela, se eu não quisesse ficar com ela, a gente tava há um ano e eu ainda tinha... Lógico que você tá traindo. Era comigo que você tava falando há cinco minutos atrás, achando que era outra pessoa. Confirmando que deu o telefone, falando que tinha um milhão de louros que você nem lembrava. Se fosse com você. Você acha normal? Tipo, é legal, ok? Você tem alguma desculpa na manga aí pra isso? Tá, tudo bem. Eu ouvindo tudo. Eu tava ouvindo tudo. Ele acha isso bonito. Aí você vai ficar conversando assim nessa paz? Confessa logo o que você fez. Confessa, assume. Eu não quero mais nem olhar pra sua cara. Não me procura mais. Não me procura mais. Eu tava ouvindo uma mulher gostosa. Fiquei, curti, aproveitei. Você quer mais ouvir o quê? Só que eu também quero ficar com você. Você não vale nada. Você é um vagabundo, desgraçado, filho da puta. É, e você me ama, né? Eu peio. Gato, se você se deitar com este lixo de bairro... Eu nunca mais. Eu, eu, eu vou e dou. Esse lixo. Vai te nazar, aliás. Eu ia falar nunca mais olho pra sua cara. Essa tênia, esse homem. Não, ela nunca me trata dessa forma. Não tem motivo pra ela fazer isso. Você picou-lhe o chifre. Sabe o que eu quero que ele faça? Que ele enfia essa lixa no c*** dele. Se eu não quero mais essa lixa... Opa, opa, adoro. Essa vagabunda que ele saiu. Eu não quero mais nem ver sua cara, Júlia. Vamos conversar. Em casa a gente conversa. Não tem o que conversar. Não tem. Você não me atendeu por quê? Fisitava com as outras. E a trouxa em casa esperando você. Não, eu não tenho obrigação. Eu não vi. Porque você ia falar pra menina que você tava ficando... Não viu? Você acabou de dizer que é uma gostosa. Você ia falar, ai, peraí que eu vou no banheiro. É, não viu? Porque você colocou o celular pra vibrar no lugar pra elas pensarem que você tinha volume, né? Por isso que você não viu tocar, né, seu v... Ah, palhaço. Eu tô admitindo que eu errei. Só que eu quero pedir desculpas pra ela. Quero conversar com ela. Não tem desculpa pra isso. Você é um safado mentiroso originário. Filho da p***. Vai se f***er. Eu não quero mais nem ver sua cara. Bate na cara dele, gata. Desliga o telefone. Faz a trivida. Você quer? É isso que eu quero mesmo. Eu não quero mais nem conversar com você. Pra mim, acabou. É isso mesmo, menino. Vai ligar pra lourinha que você tava saindo na tarde. Camila, já que você mora aqui em São Paulo, né? Só o bairro é longe. Manda um e-mail aqui com seu telefone. Que isso, se ele tem amiguinha loura, vou te apresentar pros meus amigos que sempre tão me pedindo pra conhecer alguém, tá? Tá. Então beijinho, gata. E a aliança? O que ela vai fazer com a aliança? Vender bem, bem hora. Mas o flagra pode até magoar mais. Fico pensando, sabe assim, pra quê? Aí ela vai se expor. Quem não sabe da história, parece que ela é a louca. Sabe assim, problema. Ficou livre. Sabe aquelas coisas que são tão ruins que a gente não consegue tirar da vida, mas Deus faz alguma coisa pra pessoa sair por só. E tudo por causa de quê? De umas puti-rua tingida. É, manda ele ficar com as puti-rua. Missão Impossível. Jovem Pan. Secretária Eletrônica. Então, Lívia. Um super beijo pra vocês. Te adoro. Eu adoro esses conselhos. Eu acho bem interessante. E Christian, você é muito legal, cara. Eu adoro mesmo. E Bob, sabe? Às vezes você não tá com nada e se acha pra caramba. Olá, gente. Meu nome é David Beatriz. Aqui é o Belém do Pará. Quero mandar um abraço pra vocês. Eu amo muito vocês. E as minhas amigas também. Daiane, Daniela e Graziella. E aí, galera. Tudo bem? E aí, gente? Eu sou de lança, de... Então, Petitinha, eu acho que vocês é o máximo. Pode colocar Lívia Mendes, que é o pior, com Bópolis Fernandes. Aí, fica muito legal. Secretária Eletrônica. Missão Impossível. Jovem Pan. É hora de nossos e-mails aqui no Missão Impossível. Endereço missão arroba jovempanfm.com.br Põe o seu telefone no e-mail. Também pode mandar pelo site da Pan barra Missão Impossível. Pelo Twitter. Pessoal, eu queria deixar um recado pra minha namorada, Bruna Stefani. Amor, quero que você saiba que eu amo você acima de tudo nesse mundo. Meu amor, por você não tem fim. Sou eternamente e completamente apaixonado louco por você. Crazy for you. Não vejo a hora de chegar o dia do nosso casamento, pois é meu sonho. Nenhum homem nunca amou tanto uma mulher assim como eu te amo. O que eu tiver de fazer por você, eu farei. Você sabe que eu não meço esforços pra fazer algo por você, meu amor? Eu te amo pra sempre. Do cara mais apaixonado desse mundo. Everland Charlie. Everland Charlie. Everland, me perdoe. Não, eu tô imaginando, ele falou aqui. Não deu pra segurar, Everland. O dia do nosso casamento, eu imagino o padre, tadinho. Bruna Stefani. Bruna Stefani, você aceita, Everland Charlie. Como o senhor legítimo, que mais legítimo, o que isso é? Legítimo, esposo. Vamos lá. Olá para todos da Missão Impossível, Jovem Pan. Da Missão Impossível. Da Missão, tá aqui. Adoro muito vocês todos, principalmente o Christian Pior. Bem, eu tenho um melhor amigo, só que ele é meio gay. Ele anda com as minhas amigas e minha mãe falou que eu tenho que me afastar dele porque ele é menino e tal. Ele é meio idiota e nojento às vezes, isso me dá nojo. Só que ele é muito grudento e quase não deixa eu ficar com minhas melhores amigas. E isso me irrita, eu não sou propriedade dele. Eu não tô entendendo nada. Mas se eu disser na cara dele, ele nunca mais ia querer olhar pra mim e tal. O que devo fazer? Me afastar sem falar nada? Ou disser na cara dele que não dá mais a nossa amizade? Beijo, Mariana. Aí, Mariana, bota essa bicha voar. Fala, bicha. Aí. Bicha, me deixa. Olha, volta pro Maro Ferenda, volta pro Pão Carne Louca, volta pro Iacuti lá que tomacilo. Deixa assim, tchau e pronto. Arrasa, Lígia. Gostaria de mandar um grande abraço a todos vocês. Um grande beijo, Christian, Lígia e Bob. Adoro Missão Impossível. Eduardo, Fuad. Muito obrigado. Olha que básica. Robótica, né? Robótica. É isso? É isso o quê, menino? Quer que lê mais um? Vai, Lígia. E aí? Sou o Rubinho. Ó, Rubinho. Como é que é? E aí? E aí, sou o Rubinho. Tenho um sete três. Peso meia nove. Tô passando pra deixar um beijo pra Lígia. Um abraço por trás no Christian. E o Bob, é, deixa quieto. Tá bom, mano. Todos escutam vocês todo domingo. E Lígia, manda um recado pra mim. Então tem que conhecer alguém que você conhece pra mandar um recado. Então manda um recado. Fala pra ele. Fala pra ele. Olha, vai em casa comer carne moída. Faz a meia mineira tota, vai. Posso contar um recado. Aliás, eu cheguei hoje de Belo Horizonte e devo ir pra aí daqui uns dois finais de semana. Um recado é o seguinte. A comida, a melhor comida mineira de todas, continua sendo a da minha babá. Olha. Vamos lá. Comidas à parte e lambidas também. Daqui a pouco a gente volta. Esse é o Missão Impossível pra todo o Brasil. Ô, Christian, faz alguma coisa. Já faço. Eu sou feliz. Não, pra matar o Bob. Jovem Pan. Missão Impossível. Alô, alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? É o Miguel. E aí, Miguel, fala de onde, rapaz? Eu falo de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Como você é animado. Peraí, 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 o combinado é quando é bofe eu faço o cabeçalho. Tá bom, vai lá. Quantos anos você tem, Miguel? Ui, eu tenho 28. Você pesa quanto? 87. Tem um metro e quanto? Um metro e 87. Você é gordo ou é fuerte? Fuerte. Calça quanto? Eu calço 42. E você que signo? Standard. Virgem. Standard. Você sabe que eu me apaixonei e agora você é meu. Eu vou resolver esse problema e a gente vai sair. Uma coisa. Um homem que calça 39 é mico? Não, se ele tiver um macro em alguma outra parte do corpo. Esse é o babado, amiga. É a orelha, a orelha é grande. Qual é o seu problema, Miguel? Ah, o problema é o sigilo. Eu adoro essa voz de rosa. Minha namorada me traiu, cara. O que que é? Minha namorada, ela me traiu, cara. Como assim? O que que ela fez? Ah, um amigo meu viu ela num show aí com outro cara, cara. Hoje ainda. Pé, 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 pé. Tá todo mundo tomando chifre hoje à tarde. É o dia de tomar chifre, gata, domingo. É? Domingo é o dia de terminar a relação colega. Onde você levantou essa pesquisa, hein? Que pesquisa é essa? Eu já levantei muita coisa. Que pesquisa é essa? Não, de onde eu tiro isso? Mas é verdade. Vê que a maioria das pessoas... Porque é um dia que eu entrei com elas. É um dia que tem briga, que tem bate-boca. Porque elas estão juntas. Me conta uma coisa, bebê. Esse amigo é confiável. É, é um amigão meu. Meu melhor amigo. É. Ele é gay, seu amigo? Nossa, ele é uma... Uma, assim... Uma biba muito legal, cara. É biba mesmo? Biba mesmo. Então, se a biba falou que a menina tava traindo, é porque ela tava traindo. Tava traindo com quem? Beijando um bofe do show? Como é que era? É, ela tava saindo com o cara lá no show, cara. Diz que ela beijou ele e depois foi com o carro. Saiu com ele no carro e foi não sei pra onde aí, mas... Você já viu, né? Quando entra com o cara no carro... Bem, pelo menos, ela foi de carro. Imagina se ela já se fez tirado o ônibus. Onde você tá o pé direito é alto, né? Oi? Adorei essa. Ô, Chifrudo... Ô, desculpa. Ô, Miguel. Fala uma coisa. Tá há quanto tempo com essa mocinha? Ah, eu tô há três meses. Ah! Gato! Para! Negociation. Fala pra ela. Ah, mas eu acho, tipo, marca com ela de encontrar num lugar e não vai. Aí, na hora que ela te ligar e perguntar porque você não foi, você fala que você tá ocupado. Me fala uma coisa. Você ficou magoadinho. Você tava apaixonado? Ah, eu tava gostando dela. Era gente boa, mas aparentava ser gente boa, né? Mas depois que eu fiquei sabendo disso... Picou-lhe o chifre. O que você vai fazer o quê? Não, e alguém chifrar alguém com três meses de namoro, pelo amor de Deus, hein? Não dá, né? Furor uterino. É pra tá no auge da paixão, se beijando, horrores. Mas por que vocês não foram juntos no show? Ah, eu tava trabalhando, né? Não tinha tempo e ela tava sozinha em casa e resolveu ir. É sempre um pobre tomando na cabeça. Olha, além de tomar na cabeça, trabalhando tão com ele chifre. Ah, não fale isso não. Igual a gente trabalha todo domingo, então nós sempre vamos tomar chifre. Trabalhando e tomando gato. Posso falar? Tem duas coisas que eu conto na minha vida, com meu salário dia 10 e com chifre, meu bem. Eu sou... E você quer que a gente ligue pra ela? Oh, lógico. Quero que você ligue pra ela que eu vou acabar com ela pelo telefone. Se você acabar com ela, você vai começar tudo comigo. Posso te dar um conselho? Ah. Pense sempre que tem um milhão de mulheres que podem ser a sua próxima namorada ouvindo. E tem eu aqui ouvindo também. Tipo, fala o que você tem que falar, mas não perca a sua classe, sabe? Só não fala pra não descer do salto que você ama. É, exatamente. Nós vamos tocar uma música aqui, daqui a pouco nós vamos voltar e vamos ligar pra sua ex. Já pode considerar uma ex? Lógico, tranquilo, porque eu vou acabar com ela. Você vai começar comigo? Ah, eu vou querer, eu acho que eu vou mudar de ideia. Eita, esse sapo é rã. Pode falar. Esse é cavaleiro. Esse tomate é ferência. Essa é qualquer fanta. Você tá ouvindo Missão Impossível? Ao meu lado, essa belezura lá de Minas, Ligia Mendes e também Evandro Santo. Agora há pouco ligou pra gente. Eu não sou belezura, não? Eu falei também, Evandro Santo. Eu quero belezura. Tá bom, belezinha. Ok. Coisa fofa, meiga. I know this. Agora há pouco ligou pra gente o rapaz de Ribeirão Preto, o Miguel, não é? O que aconteceu com o Miguel? Tomou um chifre, né, Evandro? Picaram ali o chifre, a menina de três vezes de namoro. O Miguel praticamente é uma rena, né? É. Um alce. Aí ela foi pra um baile com um bofe, putihu. Já lascou-lhe um beijo. Aí a Biba viu, foi num show, aí a Biba beijou, aí a Biba viu, e a Biba contou que ela beijou o bofe e contou pro Miguel, e o Miguel ligou pra gente, e ele quer que ligue pra namorada, pra gente resolver, e ele resolveu o chifre. E eu vou falar com ela agora. É. Alô? Alô? Quem fala? É a Paula. Ei, Paula, tá boa? Tudo, tudo bem? Que voz boa, animada. Ai, super, né? Tem que ser assim mesmo, né? Hoje foi um dia bom? Um dia feliz pra você? Ai, foi. Tá sendo uma noite ótima também. Gente, que gostoso. E quantos anos você tem? Vinte e três. Qual a sua altura? Eu tenho um metro setenta e dois. Qual o seu peso? Ah, eu sou bem assim, bem legal. Eu tenho sessenta e cinco quilos. Ai, gostosa. Qual o seu signo? Eu sou leão. E você é solteira? Tem namorado? Não, eu tenho namorado. E mesmo assim, Leonina, por pura vaidade, tá picando chifre no Miguel, beijando outro macho no show. Ou eu tô mentindo, sua louca? Não. Que isso? Imagina. Não. Meu bem. Ó, se nós estamos ao vivo, vinte milhões de ouvintes, Cristian Pioli, Lígia Mendes, Bob Fernandes, e você foi pega no flagra. Seu namorado já virou nosso brother, ligou pra cá e a Bibinha, amiga dele, contou tudo. É, a Biba viu você se atracando com macho e fogueso no show. Então, escuta, e largou o bof que tá trabalhando com você três vezes apaixonado, fica um homem de um metro e oitenta e sete, oitenta e dois, sei lá o que. Tô mentindo? Tá. Tô mentindo sim. Tá louco. Mas, Lina, quem falou isso? A Biba, a Biba tirou foto. E o Miguel? O Miguel ligou pra cá. E o Miguel quer falar com você. O Miguel? Fala, Miguel. Arrasa, gato. Não, não é o Miguel, não. É o Jorge. Vai, Miguel, fala. E aí, sua galinha, sua biscate, o que você tava fazendo com aquele cara lá? Não, que isso, tá louco? Você tá pensando o quê? Que história é essa? Não, peraí, peraí, peraí. Que história é essa? Ela é fina. Aquela minha amiga drag que me contou. Você tá pensando o quê? Você acha que você escapa? Eu tenho um monte de amiga, meu bem. Mas, mas, imagina, eu não fiz nada, você tá louco. Que isso, sua biscate, sua galinha? Você ainda vai sair com o cara no carro ainda? Não, imagina, não tem nada a ver. Eu tenho fotos, sua biscate. Sua galinhona. Sua penosa. É mentira. Sua penosa, você é uma penosa. Você é magrinha, mas é cheia de pelo. Eu pego lá no meu Orkut. O que é isso? Você tá afim de fazer o quê comigo? Vem, ó. Você quer me largar? Então, deixa ela me fale. Não, eu te vi. A minha amiga Biba, minha drag, minha amigona do coração, me contou. É mentira. Ela tava fazendo show lá e você nem se tocou. Ih, eu adoro você. Não adianta chorar. Não adianta chorar. Você é uma penosa, uma galinha. Três meses de namoro, eu trabalhando, cansado e você me metendo galho. Você tá pensando o quê? A gente tá se adotando, não sabe? Agora todo mundo me chama de alce. Eu sou super legal com você. Você acha legal o apelido que todo mundo me deu de alce? Mas, minha mentira. Você viu? Você viu? Lógico, eu tenho foto. Minha amiga drag, ela bateu foto, meu bem. As bichas sempre perigosas, tirando foto. Adoro, viado. Tá bom? Eu não quero mais nem saber de você, menina. Não, não faz isso, menina. Pelo amor de Deus. Vai atrás daquele cara que você foi. Não, eu adoro você. Menina, não faz isso. Que isso, menina? Adoro, porque o que você saiu deve ser menor, não é sua louca? E agora quer voltar pro bófão gostoso, não é nada. Eu já passei por isso. Não, não faz isso, menina. Ainda chora, ainda. Por que você fez isso, querida, se você gosta dele? Eu não fiz isso, eu adoro ele, só vai falar nada. Por que eu não sei o que ele tá fazendo isso? É a sua irmã de ama, então, aquela lá? Mas você tem foto. Hã? Tem foto. Tem book. Tem foto. Ó, eu tenho um monte de foto no Orkut, no meu Orkut. E aí, talvez alguém tenha feito uma montagem. Eu vou te excluir do meu MSN. Eu vou te excluir do meu Orkut. É o namoro no Lan House. É o namoro habitual no Lan House. Peraí, peraí, peraí. Vamos chegar num acordo aqui. Tragédia no Lan House. Ó, o papo da... Depois dessa ele merece hoje. O papo da traição foi hoje à tarde. Como que vai montar? Como vai fazer a montagem, hein, Miguel? Então, não tem jeito. Ela tá mentindo. Olha, mas... Mas espera. Às vezes tem três meses. Não lembra ninguém tirar foto. Você não viu nada. Como é que você acha que é verdade? Tudo bem, eu tenho amiga drag. Ela faz show. Olha o que a bicha causou. Você nem percebe. Eu tenho uma drag, uma bibona. Eu sei, eu sei. Eu sei, Miguel Bob que eu te comei, mas ele não vai te arrancar de mim. A fibona não mente. Você não viu nada. Como é que você vai ficar comigo? Vocês dois são dois loucos. Que falta de paciência. Fica aí, entendeu? Fala o seguinte. Chama a sua amiga drag e vai tomar um chopp no pinguim. E você vai ficar falando com essa voz fina na meio da rua, andando. Anda com o chapéu na mão e vai falando. Eu não tô com a mão, Miguel. Eu não tô com a mão. Eu 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 não fui tão humilhada na minha vida, sabe? Ai, eu nunca fui tão humilhada. Tá vendo? Você faz isso que eu escuto que não quer, galilona. Para, 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 pera, pera. Gato, peraí, peraí, peraí. Você vai perdoar a moça ou não? Não, não quero nem saber. Então termine com ela. Tá terminado. Então desliga. Não, não, não. Não dá gelo. Desliga, Miguel. Desliga, Miguel. Tá bom. Desliga, Miguel. Vamos tirar, Miguel. Vamos tirar. Tirou. Cuidado com as portas. Cuidado com as portas. Tiramos, tiramos o Miguel. Tiramos o Miguel. Fica só com ela. Fica só com ela. O Vipara. Ela viu, ela gostou de ser chamada de ouvir, Parão. Ele não tá mais calinha, né? Não, só tem eu, o Christian, o Bob e 20 milhões de pessoas. Então tá bom, eu vou falar mesmo. Eu não quero nem saber. Trai sim. Trai sim. Ei, galinha. Bom, odeio, odeio. O Bob que não sabe o que é ele, o outro sabe, o outro sabe. Foi uma delícia. Trai, continuo traindo. Trai. Se tiver um monte de chapeleiro por aqui, eu pego tudo. Ei. Tá fácil. Então pronto, desliga, obrigado. Só quero dizer o seguinte. Meu Deus. O mistério do coração adverte. Não são todas as pessoas que são assim. O mundo não está acabado. Tem um milhão de pessoas dispostas e afim de amar. Então você que estiver ouvindo o nosso programa, continue ouvindo, porque nós vamos ter casos também que vão resultar de uma maneira positiva. Alígia, fala de novo essa frase que eu gostei. Como que é, tem um milhão de pessoas dispostas a amar? Um milhão de pessoas dispostas a amar, a acreditar cada vez mais no amor, a dar o mesmo valor para as coisas boas que elas dão para as coisas ruins. E cinco milhões dispostas a um sexo rápido, eu adoro. Eu tô no meio. Bob, se liga. Você tem que ajoelhar e agradecer que alguém vazou com você. Sabe, gente? Nem eu entendo. Gente do céu, depois dessa novela dobrada. Vamos de música, Bob Fernandes. Missão Impossível. Jovem Pan. Secretária Eletrônica. Ô, Cristian, eu li já que a Laila. Tô ligando pra dizer que eu adoro o programa de vocês. Vocês me fazem uma super companhia porque eu moro em Campinas e volto de São Paulo todo final de semana ouvindo o Missão Impossível às 10 da noite de São Paulo pra Campinas. Então, obrigada pela companhia de vocês. Eu adoro o programa. Um beijão. Continue o máximo. Cristian, você é demais. Lucas, eu te amo muito. Você é o amor da minha vida. Eu nunca esqueço disso, tá? Tô aqui esperando o nosso dia chegar. Dia 12 é o nosso dia. Meu amor, boa tarde. Oi, Cristian. Oi, Lívia. Aqui é a Bianca. Quero falar que eu adoro a Missão Impossível. Um beijo. Secretária Eletrônica. Missão Impossível. Jovem Pan. É hora de e-mails. O nosso endereço. Missão. Arroba. Jovempan.fm.com.br. Galera, adoro o programa. Escuto há pouco tempo e já estou viciada. Vocês formam um trio perfeito. Como diz o Cristian, beijos e grifes. Michele Brito. Michele Brito de Brasília. Olha, gostei. Oi, boa noite. Queria parabenizar o programa e pedir a música. E também pedir pra mandar um abraço pro Beto, Diogo e o Du, do Confisco. Abraço. Pedro Paulo. Lígia e Cristian. E mais nada, né? Meu nome é André Victor. Moro em Brasília. Eu uso todos os domingos e me amarro nos barracos. Pobres, me amarro nos barracos. O povo gosta, viu? Eu tava... Esses dias eu fui ainda no meu cabeleireiro onde a gente descia tubos e tal, 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 tal. Todo mundo falando só de coisas populares. De Brigg Brothers e afins. E aí? Bom, meu nome é André Victor. Moro em Brasília. Eu uso todos os domingos e me amarro nos barracos. Né? Era isso aí. É. A galera curte uma bagunça aí em redes nacional. Lígia, me manda um beijo. Sua voz é super sexy. Um beijo, André Victor. Olha a bomba que vem em seguida. Ah! Fala, fala. Quero ver se tem coragem. Tira o Bob daí. Ele é muito sem noção. Ele só atrapalha. Tá bom. Christian, eu rato de rir com você, cara. Parabéns. Lígia, você é o máximo. Te adoro. Bob, não sei por que você tá aí. Abraços. Você me faz sonhar. Quero com você ficar André Victor. André Victor. Adorei. Eu vou ler mais um. Olá, sou Juninho Bob de Itapeva, interior de Santa. Gente, você é cada nome bom, né? Vamos relembrar os nomes que já tiveram hoje. Juninho Bob de Itapeva. André Victor. Pedro Paulo. Só o nome composto. Michele Brito. Teve o Eduardo Quadro. É, o Everlan Charlier. Everlan Charlier, muito bom. E a Bruna Stephanie. Vamos lá. Oi, sou o Juninho Bob de Itapeva, interior de Santa. É. Sou ligado na pano, 24 horas. Nossa. Meu, adoro Missão Impossível, cara. Não, Lígia. Não, não, não. Você não tem noção. Você é 10. Ó. Eu racho o cano aqui de rir com sua voz. Acho que elas são super bem. Christian, você também. É super de bens. colega. Só não gosto de seu nome, pois tive um ex com esse nome e me traz um tipo assim, péssimas recordações. A louca. Um beijão. Para todos os gays de Itapeva. Um super beijo para todos da Jovem Pan. Tchau. O tchau é tchau. Tchau. Beijo, Bill. Arrasou, gata. Tá louca. Vamos terminar. Beijo, Ninho Bob. Beijo, Ninho Bill. Tem mais um aqui, ó. Oi, Lígia. Tudo bem? Meu nome é José Augusto, moro no interior de São Paulo, tupi paulista. Adoro ouvir o programa de vocês. Lígia, você é linda. E faz o Christian virar homem. Vira homem para te cumprir, teu cumprido. Eu vou levantar agora. Enquanto a gente está falando, eu vou fazer uma dancinha erótica. Missão Impossível é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta para todo o Brasil. Aqui pela Jovem Pan. Jovem Pan, Missão Impossível. Alô, Jovem Pan. Alô? Quem fala? É Cíntia? Ei, Cíntia, que voz séria. Tudo bom? De onde você fala, Cíntia? Oi? De onde você fala? São Paulo. São Paulo. Jardim. Jardim, que chique. A patroa saiu. Que rua, que rua do jardim. Menina, mas é Jardim Europa. É muito caro, muito rico. É, mais chique ainda. Adorei. A patroa saiu ou você que mora aí mesmo? Não tem prédio. Que maldade, Lígia. É do Christian, hein? É do Christian mesmo. Mas eu adoro. Fala. Me fala uma coisa. Gata, mas aí só tem mansão. Então responde. A casa é sua ou não? É minha, Lóia. Então a gente... Já começamos uma nova amizade, Christian. Gata, cê das minhas. Passamos várias infâncias, várias indígenas. Agora várias infâncias. Várias infâncias. Várias infâncias. Vamos pra real. Quantos anos você tem, Lígia? 22. 22. Qual a sua altura? 65. Peso? 59. Signo? Sagittário. Ó, não presta. Ui, qual que é o dia do seu aniversário? Oi? Qual que é o dia do seu aniversário? 15 de dezembro. Ah, que louca. Perto da do Silvio, perto da da Bill. Pé do meu. É, você é a Bill, Rami. E qual é o seu problema ali de ter três carros na garagem, um pra cada dia do rodízio e um pra ferver? Então, é assim, seguinte. Eu queria ligar pra uma amiga minha pra contar um problema que tá acontecendo. É assim, uma amiga nossa tá dando em cima de um namorado dela. Um namorado dela? Um namorado dela. Essa amiga tá dando em cima assim, na cara de pau. Isso. Tipo, o macho tem dono, mas ela quer pegar. É, tem uma amigona sua e tem uma conhecida de vocês que dá em cima do namorado dessa sua amigona. É. E por que você quer falar com ela pela rádio? Porque senão ela não vai acreditar em mim. Você quer pegar pesado pra ela sacar que é verdade. É. E conta mais antes da gente falar com ela. Conta tudo. Como que soube? Como se você viu? O que que aconteceu? Até que pé está isso? Tá rolando só as baqueras? Ou se eles já ficaram? Como é que é? Ah, então, a gente é amigo de faculdade, né? Ele namora sua amiga tem muito tempo? Ah, um ano, por aí. É, já é namoro. Já é namoro, não é improviso mais, não. Já tem vínculo. E aí? Já tem vínculo. Então, aí, eu sempre vejo essa menina estando em cima dele, assim, conversando. É que eles não estão na mesma sala. E essa menina é da mesma sala que ele, entendeu? Facilita o chifre. Gostei, quer mais? E aí, você quer que a gente diga, qual é o nome da tua amiga? Taís. E você quer fazer esse fofocão ao vivo pra todo o Brasil? Exatamente. Tipo assim, por quê? Não, agora, como é? E essa menina, quando ela dá em cima dele, ele, tipo, fica lá fazendo, enchendo o ego, assim, ah, imagina, não. Ele dá bola ou ele corta? Ah, ele bem que gosta, viu? Então, ele faz a linha, ah, imagina, não sei o quê, mas adorando e jogando charminho também, no fundo. É. Conselho, taria, era pra sua amiga, que você tá me contando que o namorado dela tem conversado com ela, não com você. Eu acho que você não tá sendo amigona, porque eu acho que se ela fosse sua amigona mesmo, você tinha que falar direto com ela. Eu acho que você tá sendo muito precipitada, porque não é que você tentou falar com a menina que tá dando em cima, nada, você já quer partir pra isso. Eu acho que você tem um pouquinho de inveja dessa sua amiga, pra tá querendo deixá-la tão triste em rede nacional. Eu tô achando que é armadilha. Eu também, eu não tô confiando, não. Posso falar? Pode. Ela não tem, né, esse não é o perfil de quem mora ali no Jardim Europa, né, ligar pra contar. Ah, é, sim, tá bom. É o perfil intriga. Que não é. Não é o perfil, hein. É, sim, gossip, gossip, girls. Você nunca leu o Sidney Scheldt, como diz o empregado, Scheldt. Uma das coisas mais bizarras acontecem nas classes mais poderosas e ainda mais fracas. Nossa, as outras. Daqui a pouco a gente volta, vamos lá se médio que fica aí no Pagana Conta. Adoro. Missão Impossível, Ligia Mendes, Evandro Santo. E aí, vamos resolver aquela parada daquele caso? Sim. Ai, que parada. Você achando que tá falando com o seu amigo de rua, menino? Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa, nenenzinho. Desculpa, gatinha. Desculpa, Ligia querida. No mês internacional das mulheres? Tá. Desculpa. Coisa linda. Vai, demônio. Desembucha. A real é a seguinte, tem uma menina que ligou pra cá, porque ela falou que a amigona dela namora um cara tem um ano, e que tem uma menina da faculdade desse cara que fica dando em cima dele e ela acha que o cara é meio conivente, tipo, da trela, sabe, aquele assim, ai, nananã, mas adorando. E a gente tá achando que tem alguma coisa estranha, porque se ela é tão amigona assim, ela poderia ter falado com a menina antes, não precisava só direto ligar na rádio. Essa é a primeira coisa que ela faz. Mas não é que ela falou pra outra que dá em cima, tipo, ô, dá licença, a namorada dele é minha amiga. Ela quer fazer fua. Ela tá querendo, ela quer, ela quer confusão, e como é que é que você fala? Babado, confusão e sangue na cara. Nossa, que horror. Babado, confusão, sangue na cara, camburão e, enfim. E agora, então, nós vamos falar com essa menina que é a amiga que o namorado está dando a mole pra outra na faculdade. Pegando a puta rua, é. Então vamos ao telefone, mais uma vez. Alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? Thaís. E Thaís, tudo bem? Tudo, e você? Muito melhor agora, Thaís, falando com você. Só quero te dizer, Thaís, que você tem muita gente pra te defender aqui, tá? Você não vai saber ainda de quê, mas eu quero te dizer o seguinte. Você tem alguma amiga que se chama Cíntia? Eu tenho uma conhecida, mas é minha amiga. Conhecida, tipo, até a página 1, oi, tá boa, nananã, só? Isso, isso, só de cumprimentar rapidinho, ó. Como o sexto sentido das mulheres e das bibas são bons, né? Fala aí, Cíntia, não é sua amigona? Ô, Thaís? Oi. Oi, tudo bom? Tudo e você? Também. Thaís, você é namorada do Bruno, né? Isso, só mesmo. Então, Thaís, sabe o que eu queria te falar? Você pode ir se despedindo do Bruno, que eu vou roubar ele de você. Caçamba! A Elza do Boffi! Você tá louca, falvata? Como assim roubar o Bruno? É isso mesmo, você vai perder. É só questão de tempo, entendeu? Ele vai ser meu. Você é uma vacabunda, biscate. Filha da c... É isso que você é? Não sou, não. Tá vendo como você é baixa? É isso mesmo, sério. Como assim? Você quer me ligar no meio do rádio pra falar que você quer roubar ele de mim? É. Calma, sem vergonha. Você não vale nada. Coelha, sem vergonha, muito corajosa. Continua me xingando, sabe por quê? Porque ele tá me ouvindo, ele vai saber o nível da namorada dele. Uai, e o seu? Você acha que é bom? Eu não tô xingando ninguém, meu bem. Uai, querida. Meu bem, não. Porque eu não sou nada sua, tá? Agora você ligar aqui na rádio pra ligar pra uma menina e falar... Você namora o fulano, vou roubar ele de você. Já saiba que isso aí já é sem graça, porque é mulher chique mesmo, querida. Não precisa ficar indo atrás de mim pra roubar, não. O homem que vem atrás dela, tá? Eu gostei da voz. Ah, não, olha aqui. Você tem voz de sapatão. Aqui, aqui. Ah, eu vou roubar seu homem. Ah, que medo. Tá isso, dá risada. Isso é o melhor de cama que você. Eu tenho que rir da cara dela, porque uma pessoa sem nível que nem ela, que precisa fazer isso num programa de rádio... Ô, gata, agora na boa que ligou aqui. Você me liga numa rádio que a gente resolve o problema de pessoas com problemas sérios. Gente com problema de namoro. Um monte de coisa é importante. Uma coisa importante... Você vê que é ameaçar de roubar o homem da outra, mas nem... Mas ninguém faz isso, gata. Capaz, a gente queria... Ô, Thaís, deixa o telefone do Bruno, porque a gente vai ligar pra ele pra falar de que ele te tratar essa menina mal. Eu sou uma bicha de 10 mil reais a hora. Você me faz perder tempo com essa bobagem, gata. Pois é, pois é. Você é uma ridícula, uma ridícula, Cintia. É uma ridícula. Se ele tá ouvindo, ele deve tá dando risada de você, que você é chata demais, menina. Sua voz é chata, você é chata, cansei de você e o tempo aqui é dinheiro. A gente tem coisa séria. É, liga pra ele. É, eu vou falar que tá traindo. Bob pai, Bob mãe. Pode homem dela. Ah, menina, vai graxar um que chute pra ver se vira Montreal, demônia. Na hora é essa. Eu falei que ela não tinha o perfil de Jardim Europa. É verdade, ela mentiu. Eu falei que ela não tinha o perfil de Jardim Europa. Hein? Falei que não tinha o perfil de Jardim Europa. E aí? Ficou nessa, né? Ela vai roubar, não vai roubar namorado? Ela não tá mais falando no telefone? Ela parou de falar? A patroa chegou, gata. Alô? Eu vou roubar seu namorado. Ela saiu, a Cíntia... Perdemos a Cíntia. Gata, relaxa. Esse tipo de mulher não vai pegar teu bobo. Você tem a prova. E se ele ficar com a mulher dessa é porque ele é tonto e bobagem. Nossa, aí a fila anda... É, tá ridícula. Que ridícula. Que preguiça. Desculpa, viu, gata? Desculpa. Te importunar essa hora da noite. Mas continua ouvindo o programa que ele vai continuar mara, tá? Tá bom, desculpa. Eu me desculpou com vergonha alheia. Beijo. Beijo. Tchau. Fala rápido, assim. Me desculpa, me desculpa. Vai, desculpa, por favor. Me desculpa, me desculpa. Me desculpa. Não quero fazer desculpa. Tipo, meu, assim... A gente não tem controle sempre dos ouvintes, assim. As pessoas pedem pra ajudar. A gente ajuda. Não dá pra filtrar aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega. Zé Graça você hoje, hein, Evandro Santo? Hã? Zé Graça. Eu, pelo menos, tenho algum talento, demônio. Ah, eu também tenho talento. Só que já foi. Agora tá rápido. Idiota, né? Vamos lá, de e-mail. Bob, adoro suas vozes. Oh, você escreveu isso. Você escreveu e mandou. Óbvio. Não, ele tá querendo dizer das avós. Eu só tenho uma voz. Adoro suas vozes. Lígia, manda um beijo pro meu namorado. Kessler, lá de Fabriciano. Kessler. Eu amo demais. Estou com muita saudade. Ô, Kessler, você se vira pra ir lá visitá-la? Porque o homem tem que ir. Ele deve estar chegando da igreja. Ai, que fofo. Eu moro sozinho em BH. Domingo eu resolvo exercícios do cursinho ouvindo vocês. Ou seja, você tá fazendo... O que você tá reclamando aqui é porque você tá longe do seu namorado. Longe da sua família. Que é... Deve ser de Coronel Fabriciano. Mudou pra Belo Horizonte pra prestar vestibular e tá gastando horrores. Uma baita grana. Se dedica pra caramba. Médico bom sempre é recompensado. Eu acho uma profissão muito, muito, muito nobre. Às vezes, ainda mais que você tá sabendo se expressar bem, reivindicar os seus direitos. Porque você não tenta, sei lá. Acho que todo mundo pode tentar ser uma exceção. Porque você não vai conversar com o reitor da faculdade. Faz a... Tenta. Vai atrás do troço. Falando sério. Eu já transava logo com o reitor pra ganhar uma bolsa. Já fazia a vadia de sempre. Ah, que cobertão. Não, Kelly, ó. A Kelly gosta do Kessler. Kelly... É Kelly. Kelly e Kessler. Kelly e Kessler. As novas bonecas namoradas. Kelly e Kessler. E depois me conta em quem que você vai se especializar. Quem sabe que não vira minha médica, miga. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Preciso, com Z, de uma opinião. Minha namorada não quer fazer sexo anal. Mas sou louco por isso. Tô aqui, gato. Sempre fiz com X com as outras. E tenho muito prazer de fazer com ela. Será que devo insistir? Deixa eu terminar com ela. Abraço, Cleiton, de Santa Catarina. Colega, ela tem total direito de não gostar e de não querer fazer. Agora, se você é imprescindível pra você terminar com a namorada, trouxa de você. Você não pode se adaptar a ela. Minha é obrigada a fazer o que você quer pra te segurar. Acorda, garoto. Já foi esse tempo. Se ela não quer fazer... Eu sou a Ciela, sabe o que falava? Porque é tão ruim uma pessoa ter coragem de pressionar. Fala, claro, querido. É imprescindível pra você. Então você faz isso comigo e depois eu vou fazer com você. É que perversa, Lígia. Ah, perverso é um cara que eu agio, uma mulher que gosta dele, falando, ah, se você não molhar o biscoito atrás comigo, eu te largo. Perverso é um homem insistir com a mulher que não quer fazer, sendo que tô eu aqui à toa. Isso é ser perverso. Oi, Lígia. Oi, Lígia. É o André Graff. Me dá um beijo. Não tem jeito, você não tá aqui perto. Eu posso mandar um beijo. Um beijo, André. André Graff. E o seguinte, eu sou tímido e quero saber se vocês têm alguma dica pra mim sobre a chegada em uma menina. Esse cara é lá de Minas. Chega chegando, André. Chega chegando, mulher gosta de atitude. Fala as coisas legais. O que que te interessou pra você chegar até ela? Fala a verdade. Fala, olha, eu vim até aqui, tô até sem graça. Eu vim porque eu te achei linda, interessante. Vamos ali, vem cá que eu vou te pagar um brinco. Ô, Lígia, ele é mentiroso. Vem, ele chega, me dá um beijo e fala que é tímido. Ah, tá boa. É verdade. Ele é tonto, esse menino. Sou eu, né, que tô acreditando. Não, Lígia, me dá um beijo. Sou tímido. Ah, vai se lascar, menino. Vai lavar a privada. Bete pra ver se fica branca, demônio. Missão Impossível. Volta já. Jovem Dó, Missão Impossível. Esse é o último bloco do Missão de hoje e já tem gente na linha. Alô. Quieto. Alô. Quem fala? É meu, é homem, não mexe. É homem, é seu, vai se vira. Quieto. Lígia, segura, você já tem macho. Qual é teu nome, querido? Henrique. Quantos anos? Trinta e cinco anos. É, tem um metro e quanto? Um metro e setenta e oito. É seu Lígia. Quanto você pesa? Quanto os olhos claros. E daí, Zé Lelé, amigo do Chico Beto também, tem horroroso. Quanto você pesa? Pesa oitenta quilos. Qual que é seu signo? Escorpião. Escorpião. Você calça quanto, demônio? Você mata pelo rabo. É, eu tenho três. Me conta, qual é o seu problema, Rania? Ah, é o seguinte. É, minha namorada, cara, ela tem uma coisa meio esquisita, assim. Não dá pra entender. Ela tem seis dedos, três peitos. Uma verruga no olho. O que que ela tem? O que que ela tem? Ela tem três peitos. Não, é que toda vez que a gente vai atrasar, ela fica gritando. E eu, uns gritos estranhos. Tem uma vez ela gritou tanto que eu até cheguei a dar uma broxada, assim. Ué, é tesão pra gritar, cevageria, ópera. Ah, é, mas não, ela grita mesmo, de gritar. Por que você não tampa a boca dela com o beijo? Eu ia falar isso, agora bate, né? Beija a boca dela. Eu acho que não tá batendo mesmo. Querido, transa beijando que ela não grita, idiota mental. Vamos achar que ele tá batendo. Querido, é que nem transar com gente de mau hálito. Você beija, passa o mau hálito que você não sente, demônio. Nossa, é, 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 sim, colega. Imagina beijar alguém que tem mau hálito. Ué, pelo menos você não sente o cheiro. Abafa. Ai, que horrível. Eu sinto. Nossa. Menino, faz a louca, tampa a boca dela, sei lá, que horror. Domina aí, pô. Não, mas não dá. Imagina se transando meia hora, quarenta minutos, uma hora, a mulher gritando, ela não para de gritar, é uma coisa meio doentia. Mas você tá machucando ela? Não sei também, né? Pode ser que seja... Já pergunto, pera, por que que ela grita tanto? Primeiro, já conversou com a mocinha? Não, eu falei, não, ia ficar chato, porque ela, ela acha que é legal isso. Aí um dia eu meio, tentei falar meio sutilmente com ela e falei, ó, você não pode parar um pouco de gritar? Ah, mas isso é bacana. Eu falei, nossa. Mas conta, me conta uma coisa, você mora em prédio? Moro. Eu posso te dar uma ideia. Ih, bem legal. E é que eu te ajudou, uma vez meu vizinho comentou comigo. Não, então vamos dar um truque. Falei que era outro. Vamos tentar uma solução? Ah. Por que que você não combina com o seu porteiro de ligar e tal? Ele não precisa saber, só manda ele liga, interfonar, sei lá, tal hora, pra fingir que tava falando que tá muito barulho e que pediram pra parar. Aí. E se ela ficar, se ela achar que, e se ela não quiser mais transar comigo? Aí você transa comigo, eu tô aqui. Nossa, você tá dado, você tá dado hoje, hein? Mas quem mais você quer também? Fala pra ela, tampa a boca dela, nada. Desconcentra, gente. Gato, peraí, peraí, calma. Primeiro, conta no mesmo. Henrique. Como é que ela fica? Ela fica, ah, ah, Henrique, ah, ah, é isso? Isso tá pior. Ah, que antipatia. Gato, você não consegue dominar a mulher que você tem, não, bichão? Até eu que sou bebida consigo. Fala, cala a boca. Quem manda sou eu. Faça uma sopa. Ai, se eu não falar isso, eu vou começar aqui. Não, mas na hora você vai, cala a boca. Cala a boca, eu vou falar. Meu filho. Ora essa. Então, você ama essa mulher? Não, eu amo amar, não. Eu gosto dela. E o que? Você quer que ela transa caladinha? Não, mas eu também termo, né? Grita também. Não tem alguém que gritava. Grita também, pra ela ficar com vergonha, pra ela ver como é que é. Na hora que ela fala, ah, você vai lá. Peraí, 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 peraí. Mas concentra. Peraí, peraí, peraí. Henrique. Oi. Você pode fazer o seguinte com ela. Fala que você não consegue. Não, peraí, não, não. Você pode fazer com ela um tratamento de isolamento acústico, cara. Ah, bode. Foi um aquário na cabeça dela. Eu queria que você ligasse, se você ligasse pra ela, mas, enfim, tá vendo como que é complicado? Se você fala que ela grita muito, depois ela vai falar assim, pô, você põe... Não, quem vai falar é você. Se eu sou uma escandalosa. Quem vai falar é você. Eu acho que você podia ou gritar junto, ou então, no final das contas, o que acontece já é em si o motivo pra fazer ela ficar calada. Se na hora que ela começa a ficar gritando igual uma louca, você desanima o negócio, faz fuel, é óbvio que ela vai ter que parar de gritar. O negócio o quê? Faça fuel. Que horror. Aí é lógico que ela vai ter que parar de gritar. Então, a reação que você tem ao grito, por si só, já é uma solução. Impossível, ela não vai poder ficar gritando na hora, gato. Eu queria falar pra uma pessoa, que não é tão exagerado o gridrack, que ela até chegou a engasgar e continuou gritando. Ai, que antipatia! Ai, seu problema é crônico. Você tem que procurar um psicólogo. É, gato. Ele não, ela, né? Ela, ela, claro. Se você fosse ruim o negócio, não, eu acho que tem que falar pra ela, honey, na hora que você grita assim, eu não consigo, desconcentro, começo a rir, o negócio não vai, tchau. Dá pra ligar pra ela ou ela grita com a gente? Ela fala de boa, você vai ver que ela, você vai achar que a nem grita. Então, ó, peraí, vamos ligar pra ela, a gente conversa com ela, numa boa, pra ela não ficar naquela, é, você, aquela história que ele disse, né? Você que não dá conta dele, que eu sou gostada! Eu vou ligar pra ela, eu faço uma, uma, eu faço uma introdução, eu vou ligar pra ela, chama a música. Missão Impossível para todo o Brasil, agora há pouco ligou pra gente o Henrique, que tem um problema, que pra ele é um problemaço! O que que rola? O que que rola? Na hora que ele tá transando com a namorada, ela grita, ela berra, muito, mas muito, mas muito! E aí, ele tá com esse problema e pediu a nossa ajuda aqui. Eu, sinceramente, tenho aquelas bolinhas de pensamentos vazias, sabe a história em quadrinho, não sei o que fazer. A gente sabe, a gente sabe que tem bolinha de pensamento bem vazia, a gente sabe, a gente percebe muito isso durante toda a nossa convivência profissional. Eu sabia que você ia falar isso, querido. Vamos conversar com ela, então, resolver a situação. Lígia, você fala com ela? Vou fazer a introdução. Vamos lá, sem gritar, por favor. Mulher Clímax, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Marina. Ô, Marina, tudo bem? Aqui do Missão Impossível, a Lígia tá aqui, Bob, Levandro, fala, Lígia, com ela, vai, explica pra ela a situação, Lígia. Seu bof ligou aqui, falando que eu já fui convidada a se retirar do prédio, que você tá dando trabalho na hora de fazer amorzinho. Como assim, o ente... Você berra na hora do orgasmo. Ele falou que você berra de uma maneira tão inconveniente, isso porque a gente quer ajudar, né? Você berra de uma maneira tão inconveniente que você engasga, entra e continua gritando. Você grita muito e deixa... Ai, como ele é capaz de fazer isso? Ah, imagina, gata, só são 20 milhões de pessoas. Mas como é que você grita com essa vozinha? Menina, ele que falou, você quer falar com ele? Ah, eu tô super curiosa. E, Mita, faz pra gente como que... É, eu tô bem, eu queria. Como é que você berra? Não, jamais. Hã? E nem a pedido dele? Não, muito menos. Ô, Marina. Muito obrigada. Não, mano, fica... Mas é, é constrangedor. É constrangedor. O vizinho já me perguntou, o porteiro me parou, tive que falar que não era a gente, que era o casal do lado. E o casal do lado, depois eu descobri, era um casal de velhos. Ficou mais chato ainda pra mim. Mas por que você não reclama pra mim mais vezes, então? Ah, mas aquela vez que eu falei pra você, eu falei, ah, você tá exagerando. Aquela vez até que você me desconcentrou. Você ainda falou assim, ah, vai, você tá devagar hoje. Eu falei, não, você tá gritando. Aí você falou, eu não grito, não. É, nem é tão exagerado assim. Ah, Marina, você até engasgou. Mas foi uma vez só. Gente, peraí, me fala uma coisa, gata. Você pode fazer o seguinte, existem truques, vou falar sério agora. Põe a cara no travesseiro, grita no travesseiro, grita com a coberta na cara, abafa o grito. Se é natural de você transar gritando, também não adianta te segurar. Mas a problema é transar com a fronha na cara, faz umas coisas, colega. Você nunca transou escondidinho do pai da mãe, não, doida? Ué? Ah, mas imagine transar com o travesseiro na cara. Ela grita, ela grita, ela grita, ela grita, tá vendo? Ela grita. Ela grita, morder a fronha de vez em quando, né? Olha, toda trabalhada no assanhamento, mas, gato, o que que você... Assim, você acha que tem que chegar no meu acordo. Gata, já pensou, ao invés de gritar, gemerra? E você, para de reclamar um pouco. Às vezes você é gostoso demais, você faz bem demais da conta, a mulher grita, uai. Às vezes você é bom demais, dá orgasmo muito pra mulher. Mas assim, maneira no grito, gatinha. E você, ô Zé Butina, entendeu? Também segura um gritinho, é bom de vez em quando. Eu quero saber por que ele fala que toda vez que a gente termina, então, ele fala que foi maravilhoso. Não, mas é bacana, é que... Não, mas ele falou que adora, ele não falou nada disso, não. Não, porque ele não tá bem. Ele só tava com vergonha do grito. Deixa a mulher gritar. Eu não tenho culpa se ele não tá no mesmo ritmo que eu. Ó, o ritmo Brasil. Primeiro, ela falou aí que não grita. Depois, ela aceitou que grita. Agora, ela tá falando que não acompanha o ritmo dela. Então, imagina se eu acompanhar assim, então. Essa mulher fica... Rôca, né? Aí, outra, né? Não tá satisfeito, procura outra, não é verdade? Olha, falou a gostosa da rodicina. Curti, curti. Comportamento, eu me amo, eu me adoro e tenho vergonha na minha cara. Se a mulher é muito certinha, eu não gosto. Se grito, eu não gosto. Não, não precisa ser certinho. Só não precisa ser isso que eu não é nada. Ai, gente, eu tô... Eu tô com fólica. Eu acho... Eu acho que não vamos sair... Nós vamos chegar a lugar nenhum, assim. Eu não quero vir de gente, então eu quero foda. Eu só quero que ela prometa aqui que ela vai maneirar. Pra mim, tá bom. Aí, se ela maneirar, eu vou ligar de novo. Você maneira, gata. E vai falar de onde que ela é na próxima vez. Ué? Ele se conheceu, assim. Mas, pera aí, como assim? Pera aí, eu entendi. Pera aí, como assim de onde ela é? Eu não falei de onde que a gente sabe. Eu não expus ela, como ela tá me expondo, assim. Falando que eu não mando bem. Só falei que ela grita. Pera aí. Eu não mando bem. A gente não tá entendendo o que você tá falando. Você tá ameaçando a sua namorada aqui, agora? Ela veio de onde? Ela quer, ele quer revelar um segredo da namorada? Ela veio da zona, é isso? Não. Ah, então tá. Então, menos uma hora. Ela veio de onde? Não, mesmo que for. Você tá ameaçando a menina que você namora. Ó, eu agora, a partir do que ele falou, se fosse você nunca mais olhar pra cara desse cara. Não, pô. Com certeza. Menino, você ligou pra cá pra expor. O que ela falou que eu não mando bem? Então eu vou falar um negócio. Fala. Tô a impressão que ela, ela é meio atriz, assim. Que ela vem meio, faz uma performance que não é a cara dela. Parece que ela solta o negócio. Ah, é porque você acha que você não é bom o suficiente. Não, mas você força demais, não é uma coisa natural. Falta, é você que fala que gosta e liga no programa pra reclamar. Não, eu falei que não gosta, eu falei que você exagera. É totalmente diferente de não gostar. Marina, rapidamente, ó. O conselho é o seguinte. Arruma um namorado surdo. O cara não vai reclamar. Então ele arruma, a namorada muda. Arruma uma muda, ela arruma um surdo. E eu vou arrumar um ouvinte mais interessante. Ou arruma um outro pop. Arruma uma carola. Eu arrumo outro pop que mantenha ela ocupada enquanto isso. É, gente, eu tenho uma piscina pra comer. Tchau. Tchau, beijo. Olha, o meu fibrax tá fazendo efeito, eu preciso ir ao banheiro. Tá, já deu. Nossa, que nojo. Já deu, já deu, cansei. Gente, cada uma que me aparece nesse Missão Impossível. Ligia, quem vai lá? Ligia, agora vai ficar pé da vida. Você grita. Quem cala? Bob, você nunca vai saber como o mundo me enxerga. Você não tem, sabe assim, é outro mundo. As portas se abrem pra gente. O mundo que te trata não é o mesmo que me trata. Oh, meu Deus do céu. Missão Impossível. Jovem Pan. Secretária eletrônica. Ligia, queria dizer que eu adoro Missão Impossível. Não perco um. Beijo pra todos. Tchau, Bob. Tchau, Cristian. Tchau, Ligia. Alô, galera do Missão Impossível. Sou o Vitor, aqui de Terezinha. Mandar um abraço aí pra todas as meninas aí que me desprezaram, né? Mas eu tô aí, tô na ativa. E é nóis aí. Beleza, tchau. Secretária eletrônica. Missão Impossível. Jovem Pan. É hora de e-mail. Fala, querida Ligia. Oi, Cristian. Oi, Ligia. Oi, Bob. E aí, Cristian. Eu te adoro, tá, Cristian? Eu tô aqui pra falar que eu amo muito o programa de vocês, acompanho todos os domingos e queria pedir pra vocês não matratarem mais o Bob. Apesar de ele não resolver os casos, etc, ele faz parte do programa, assim como vocês. E tem o seu valor no programa. E Bob, pode continuar com o seu Twitter. É muito massa. Beijos para todos. Ah, manda um especial aqui pra mim e todos de Terezinha, que acompanha a programação do Jovem Pan. Amo vocês. Carlos. Gente, uma semana maravilhosa. Mil beijos. Bi, você tá linda, magra, definida. I know this. Thank you, you too. Bob, você engordou. Pera, 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 pera. Gente, amo vocês. Calma, deixa eu me defender. Engordei na língua. Língua, tá? Olha a língua. Uma semana linda, 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 que todos os sonhos de vocês se realizem. Beijo da amiga. Beijos. Beijos e grifes. Amo vocês. Tchau, beijo. Tchau classe média. Viva champanhe. Viva grifes. Beijo. Eu amo vocês. Beijo. Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan com Lígia Mendes e Christian Pior. Tchau. 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 Tchau.